Fala pessoal, Rafael com vocês. Saiu o trailer do anúncio oficial do Project Cars 3. Eles estão anunciando como Summer 2020, né? Verão 2020, ou seja, eu acredito que seja o nosso inverno, então deve estar para chegar. Vamos dar uma olhada como ficou, deixa eu mudar a cena aqui, vamos dar uma olhada como ficou o anúncio do jogo. Vamos lá. 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 da Golden Coast, tem a Costa Azul, lá da França, perto de Mônica. Isso é maneiro, andar em rodovia, muito legal. Lembra até o primeiro Overdrive, né? Que vinha lá, que depois virou Need for Speed 1, desde a época do 3DO. Foi o primeiro jogo de corrida que eu me apaixonei mesmo. De carro. Fórmula 1 foram outros. GP1, Grand Prix 2. Aí, um racha, rachazão, já com cara meio que de grid. Aqui, cenas do lobby mesmo, do jogo. Gráfico, ó. Impecável, nada o que reclamar. Aqui, circuito de rua, com certeza. Iluminação, pegaram meio Need for Speed, até muito parecido com grid, claro que com gráfico melhor. Capacete ali, parecido com o do Bruno Senna. Talvez tenha até personalização de capacete, igual já tem em outros jogos hoje em dia. Ó, o S do Senna aqui, Interlagos. Pelo menos uma coisa boa, trouxeram Interlagos para o jogo. Gráfico muito legal. Focaram bem na Mercedes GT e no Acura, né? Mostraram primeiro os carros de rua, depois a transformação dele em carro GT. Talvez tenha personalização de pneu lá. Nada a ver essa cena do Corvette, ele soltando, parece um nitro. Muito estranho. Às vezes é só... Às vezes não vão botar isso no jogo e foi só uma parte da empolgação no vídeo. Mas ficou meio esquisito. Será que eles vão largar a mão mesmo do simulador para trazer um arcade, um simcade? Eu acho que é para popularizar o jogo, para competir mais com Gran Turismo, para competir mais... Até o Gran Turismo está tentando ir para uma pegada mais simulador, só que agora o Project Cascaira Simulador foi para uma pegada mais simcade. Eu acho que é para competir com Forza, com Grid, com esses outros jogos que a galera achava muito difícil de jogar Project Casca e não comprava. Provavelmente foi questão financeira. Tomara que não matem o jogo, que ainda peguem e melhorem a parte de simulação. Ou enfim, que o automobilista supra bem essa parte aí e foque... E vamos ter esses dois jogos, o automobilista com esse material, mas vai ter que trazer muito mais material internacional, que ainda é muito focado no cenário brasileiro, que é super legal, muito bom, mas podia ter mais cenário internacional, né? E o Project 3, que vamos ver. Devem estar lançando gameplay em breve, eu vou trazer o pessoal jogando os vídeos da gameplay oficial e assim que sair também um Early Access, alguma coisa assim, eu vou trazer para, na minha opinião, jogando mesmo. Então, o que você achou do trailer? O que você comentou? O Project Cascais morreu? Virou arcade? Virou grid? Virou Forza? E aí, dê seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, até o próximo vídeo, um abraço, valeu!